E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês mais um vídeo de Raid Shadow Legends. E hoje eu vou trazer um vídeo bem legal, vou trazer aí pra vocês 10 dicas pra quem tá começando no jogo agora. Então eu vou trazer 5 coisas de o que fazer e 5 coisas de o que não fazer pra você conseguir evoluir com eficiência, gastar os seus recursos com eficiência. Então bora pra primeira dica. E a primeira dica de hoje é, pega um campeão e leva até o nível 60. A partir do momento que tu tiver um campeão no nível 60, todos os outros campeões vão ficar muito mais fáceis de levar até o nível 60 também. Ele vai ser o teu campeão que vai farmar experiência no level correto da campanha, pra você ter uma eficiência melhor no gasto da sua energia e pra você ganhar experiência num nível bacana pra evoluir os seus campeões. Minha dica é, escolhe um campeão que tenha dano em área. Todos os iniciais tem dano em área, o Kayle tem dano em área, a Elheny tem dano em área, a Ethel tem dano em área e o Gaelic tem dano em área também. Mas se você puxou um campeão melhor, pode usar ele, esse campeão vai ser muito eficiente. E já dou mais uma dica aqui de graça, a ideia é botar ele ou num set muito forte de ataque, mas no início do jogo eu recomendo um set de roubo de vida, pra que ele possa sobreviver e matar todo aquele nível da campanha sozinho. Então fica aí, essa é a primeira dica, vamos pra segunda. Gastem todos os dias, todos os tokens da arena de vocês. Vocês conseguem ao total 39 tokens de arena por dia. A ideia é que você vai conseguir 24 tokens na recuperação por hora, então cada hora recupera um token. Além disso, tem uma dicasinha pra você conseguir mais 15 tokens, que é bem legal. Você vem aqui no mercado, você vai aproveitar essa tarefa aqui, que eu acabei de completar, compre um item no mercado. Você vem aqui no mercado e compra qualquer coisa, qualquer item. Então vou comprar aqui um fragmento misterioso de 5 mil de prata e tá feita a tarefa, você ganhou mais 5 tokens da arena. Ah, mas pra que servem os tokens da arena? Com os tokens da arena você faz as batalhas da arena, ganha suas medalhas e vai evoluir o seu grande salão, que afeta todos os pontos do jogo. Então você vai aumentar vida, ataque, defesa, dano crítico, resistência e precisão pra todas as áreas do jogo com o seu grande salão. Então tem que gastar todos os dias os 39 tokens da arena. Mais pra frente eu vou fazer alguns guias sobre arena e sobre grande salão pra gente ver, mas por enquanto vamos ficar aqui e indo pra próxima dica, dica 3. Todos os dias também você tem que aproveitar pra gastar as suas chaves do chefe do clã. Pra isso é claro que você vai precisar entrar num clã. Então basicamente o que eu fiz quando eu comecei o jogo, eu entrei aqui em um clã qualquer, vim aqui, eu acho que eu nem consigo ver os outros clãs, mas basicamente você vai entrar ali, procurar um clã, entre em um clã qualquer que consiga lá fazer a batalha dos primeiros chefes do clã, você vai vir aqui em chefe do clã e vai fazer, tenta fazer pelo menos aqui o baú do guerreiro do primeiro chefe do clã, o nível fácil, tá? É bem tranquilo. Mais pra frente eu vou postar algumas dicas também sobre o chefe do clã, mas você vai estar aí buscando fazer todos os dias o chefe do clã, gastar as suas 4 chaves do chefe do clã pra você conseguir algumas recompensas. É de graça, são itens únicos, os itens que conseguem o chefe do clã são únicos, tá? E se você tiver sorte você consegue uns itens mais legais ainda do que um equipamento imortal ou um equipamento aí de ignorar a defesa, você consegue às vezes um fragmento ou um livro que são super eficientes e super difíceis de conseguir de outras formas. Vamos pra nossa próxima dica. A nossa dica 4 de hoje na verdade vai ser dividida em duas, porque a ideia é vamos maximizar a quantidade de recompensas que eu vou gastar pelos recursos que eu tô gastando. Então tem duas formas bem fáceis de a gente fazer isso. A primeira é ficar de olho nos eventos, então vou abrir aqui um eventinho pra vocês, ó. Tô abrindo aqui a página de eventos, então eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, tem um aprimoramento de artefatos, corrida de convocações e exploradores de calabouço. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer o aprimoramento dos meus artefatos agora e gastar a minha prata agora, eu vou ter recompensas extras por fazer isso, além, é claro, de estar aí evoluindo os meus equipamentos. Se eu convocar os meus campeões agora, eu também vou ter aí recompensas bem bacanas. E se eu for lá nas dungeons, ou até mesmo na campanha pra farmar, eu também vou receber recompensas. Além disso, também vamos ficar de olho nos torneios. O torneio também é uma forma legal de a gente ganhar algumas recompensas extras aí. Então agora tem rolando aí um torneio do golem de gelo, um torneio massacre da arena, um torneio treinamento de campeão. Então vamos ver aqui, por exemplo, um torneio de massacre da arena. Eu já resgatei aqui as recompensas, então basicamente fui fazendo as minhas batalhas na arena e aí fui subindo aqui de pontuação e fui ganhando aqui as recompensas automáticas. E se tudo der certo, no finalzinho do torneio eu ainda ganho alguma premiação extra ali. Talvez não pra esse, mas talvez pra algum outro torneio aqui que eu tô participando, que eu tô melhorzinho na pontuação. Eu vou ganhar aí mais alguma recompensa bacana, né? Esse aqui, por exemplo, tô em nono, então vou ganhar ali 70 gemas quando terminar o torneio. Já é uma outra forma legal de eu aproveitar os meus recursos pra ganhar isso. E a segunda parte dessa dica é pra gente aproveitar as missões. Então tem dois tipos de missões nesse jogo. Tem os desafios, que são aqui sobre campeões, artefatos, calabouços e arena. Então você vem aqui, dá uma olhadinha, vê mais ou menos o que você precisa fazer. Às vezes você tá ali, por exemplo, a sua missão é equipar um campeão com cinco equipamentos de nível 4. E aí você esqueceu de fazer essa missão e aí você começa a farmar na arena. Só que a próxima missão era farm na arena. E aí você vai tá fazendo uma missão sem ganhar a recompensa dela, porque você esqueceu de fazer uma missão pra trás. Então fica de olho nessas missões aqui. Os desafios, eles não são tão consecutivos. Vocês têm os níveis de desafio, as partes de desafio, mas dá pra dar uma olhada e já ir fazendo. Isso é uma dica muito bacana pra você ganhar mais recursos no começo do jogo, aproveitar melhor aí. E claro, tem a missão aqui pra gente chegar na árbitra, que é talvez a missão mais importante do jogo. É uma sequência enorme de missões. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente detalhado sobre a missão da árbitra, mas no iniciozinho já dá pra fazer várias dessas missões e tu vai maximizar os teus recursos, maximizar as suas recompensas com essa dica que eu te dei agora. Vamos pra última dica de o que fazer e depois a gente vai passar pras dicas de o que não fazer no começo do jogo. Bora! E a dica número 5 é faça a guerra das facções todos os dias. Mesmo que seja o nível 1, porque esses glifos vão ser muito importantes. Não só porque eles podem dar ali uma melhorazinha aqui ou ali nos teus equipamentos, mas mais pra frente, quando tu precisar fazer um speedtune, que é o que a gente vai falar num outro vídeo, tu vai precisar daqueles glifos nível 1 ou 2 de velocidade e tu vai estar sempre usando esses glifos. Então pode perceber aqui, por exemplo, que nos Cavaleiros Fantasma eu só tenho dois campeões pra passar e eu fico fazendo eles, mesmo fazendo todos os dias aqui na fase 6, eu nem consigo passar a fase 7 ainda, mas eu fico fazendo eles na fase 6 todos os dias pra conseguir. E tu pode ver aqui, por exemplo, o Orc, eu só tenho duas estrelinhas. E essas duas estrelinhas significam o quê? Que eu só fiz o nível 1 e o nível 2 e ainda assim eu faço eles toda vez que eles saem. Porque os glifos nível 1 e os glifos nível 2 vão ser já muito eficientes. Tem que guardar, fazer muito glifo. Além de tudo, tu vai estar aí vendo a questão de tu ganhar algumas outras recompensas bem bacanas. Por exemplo, com 10 estrelas, que não é praticamente nada, tu já consegue aí um livro raro que é muito bacana. Com 25 estrelas, consegue aí um fragmento raro, um fragmento raro não, um fragmento ancião que também é muito eficiente aí pra conta no início, tá? Então é uma coisa bem bacana. Faça a guerra das facções todos os dias, sempre. Beleza, e agora vamos passar pra uma parte do vídeo que é coisas que você não deve fazer. Então eu vou trazer assim coisas que você não deve fazer. E a primeira delas, que eu acho que é o erro que todo mundo comete, não sacrifique campeões raros como comida pra evoluir os seus outros campeões. É sério, eu já sacrifiquei tanto campeão bom que eu não sabia que era bom porque eu fiquei com preguiça de ir lá e evoluir um campeão comum ou incomum até 3 estrelas pra poder comer ele e evoluir o meu outro campeão. Então, a não ser que você saiba que o campeão é muito ruim e que ele não faz parte de uma fusão, não usa ele como sacrifício. Então, hoje em dia eu já guardo na minha conta uma cópia de todos os campeões raros do jogo porque eu sei que quando vier uma fusão isso vai me facilitar. Você não precisa fazer isso logo no comecinho, mas os campeões que são de fusão você tem que guardar. É bem facinho de identificar. Eles têm esse símbolozinho aqui na hora que você estiver olhando pra ele na taverna ou nos seus heróis e na hora que você clicar nele, na verdade, na hora que você tentar usar ele como sacrifício, ele vai te dar uma mensagem aqui e você vai botar cancelar e não vai usar ele como sacrifício. A não ser que você saiba que ele é realmente um campeão muito ruim, mas a maioria deles você dá uma boa pesquisada antes pra saber se ele realmente não vale a pena guardar. Estamos aqui na taverna ainda pra falar da nossa próxima dica de o que não fazer e vamos falar sobre livros. Então vamos tomar muito cuidado com os livros porque os livros são a coisa mais rara de todas dentro desse jogo e você tem que tomar cuidado pra usar o livro na raridade correta e os livros épicos e lendários eu diria pra você não usar a não ser que você tenha certeza que aquele campeão é excelente. Então você pode ver aqui por exemplo eu tenho alguns dos meus campeões que não estão com todos os livros usados então por exemplo a Madame Cerise que eu uso muito ainda assim eu não usei todos os livros nela não botei as habilidades no nível máximo dela porque essa habilidade que é a que eu queria e essa habilidade que é a que eu queria já estão no nível máximo eu não preciso colocar os outros 4 livros nela então eu vou economizar esses livros pra quando eu tiver um outro campeão raro melhor. Eu não tenho nenhum nenhum livro lendário nenhum livro raro no momento porque eu tava usando pra campeões que são extremamente importantes pra minha conta mas eu diria pra você guardar e jamais jamais use um livro épico ou um livro lendário pra aumentar a habilidade de um herói raro de preferência você vai usar os livros raros ou até mesmo as cópias do próprio herói que servem como um livro então por exemplo eu tenho uma cópia aqui do Brigão Ocultista e eu vou tirar ela aqui rapidinho do meu cofre pra mostrar pra vocês se eu vier aqui na taverna eu posso pegar aqui o meu Brigão Ocultista melhorar a habilidade e se eu quiser eu posso usar o meu Brigão Ocultista como se fosse um livro como o Brigão Ocultista é um cara que não é muito necessário de ter livros eu nem vou usar e eu prefiro deixar o meu Brigão Ocultista guardado no cofre pra caso ele seja parte de uma fusão mais pra frente isso vai facilitar muito a minha vida então sem mais delongas vamos pra próxima dica de hoje do que não fazer então vamos falar de um assunto aqui polêmico porque vai ter gente que vai dizer que eu tô erradíssimo mas vai ter gente que vai dizer que eu tô completamente correto e eu diria que depende muito mais da tua ansiedade e da tua vontade de crescer a tua conta versus a tua vontade de ser eficiente nos teus recursos e a dica é não use nenhum fragmento nem ancião nem do vazio e nem sagrado por quê? porque a gente tem nesse jogo eventos que dão duas vezes a chance de você conseguir campeões épicos e lendários com esses fragmentos então usar eles no seco sem um evento é muito ineficiente porque se você usar 10 sem o evento é a mesma coisa que você tivesse usando só 5 ou no caso se você tivesse um evento é como se você tivesse usando 20 na verdade é um pouco melhor do que isso porque não é bem assim que funciona a matemática da chance mas por exemplo vou mostrar pra vocês agora tá tendo um evento de duas vezes chance então se você ver aqui nessa nesse izinho aqui de informações você vai ver que as chances de você convocar um campeão raro pelo fragmento ancião é agora com o evento 83% um épico é 16% e o lendário é 1% mas normalmente a chance é igual a que tá no vazio aqui que é 91,5% 8% no épico e 0,5% no lendário pra vocês terem uma noçãozinha no vídeo de anteontem eu abri 30 30 fragmentos anciões e eu tirei 4 épicos e 1 lendário então é muito mais eficiente você guardar aí alguns alguns fragmentos e ir usando a nossa dica 1 levando o seu campeão mais importante até o nível 60 e depois o segundo campeão até o nível 60 e assim por diante e ir guardando esses fragmentos pra quando for um evento você conseguir abrir no caso do evento vazio você vai ter a mesma quantidade de chance aqui do que o evento ancião eles acontecem separadamente e no evento sagrado você vai ter 12% de chance de puxar um lendário é muita chance eu não puxaria fora a não ser que seja um evento muito maluco ou diferente eu sempre guardaria a minha o meu o meu fragmento sagrado pra abrir durante um evento então vamos pras nossas duas últimas dicas bora e a próxima dica tá relacionada aí com os seus equipamentos eu diria pra você não upar nenhum equipamento da sua conta no início do jogo mais do que o nível 8 a não ser do que a não ser que você saiba que é um equipamento muito eficiente muito bacana aí então você tirou ali um equipamento como por exemplo esse equipamento aqui é um equipamento bem legal talvez eu levaria ele pro nível 12 mas sinceramente eu deixaria ele no nível 8 lá no comecinho do jogo e deixaria ele ali agora pega um equipamento tipo esse daqui já é mais legal talvez eu levaria ele pro nível 12 porque ele vai me dar vida taxa de crítico dano crítico e vai me ajudar muito na minha evolução mas se não eu deixaria ele no nível 8 e ainda sobre essa dica eu vou falar aqui pra vocês não farm em equipamento nos calabouços nas dungeons porque não adianta você ir no dragão nível 6 7 8 9 10 e achar que você vai sair de lá com um equipamento super bacana porque lá é muito difícil vai na campanha porque você consegue mirar no equipamento você gasta menos energia pode farmar experiência pros seus campeões que vão ser aí a comida pros seus outros campeões evoluírem que vão virar aí frango e você ainda pode com essa mira no equipamento conseguir de forma muito mais fácil um equipamento que vai trabalhar pro que você precisa por exemplo vou mostrar aqui o equipamento no final do jogo tudo bem que eu não uso mais a Elraine muito mas ainda assim ela tá usando aqui um pedaço de equipamento de suga vida que é comum e esse equipamento eu com certeza farmei lá na campanha e ele não é o melhor do mundo mas ele é com certeza muito mais eficiente do que eu ter gastado mil de energia no dragão e conseguir um monte de equipamento com um status básico ruim ou com status ruins ou muitas vezes nem conseguir um peitoral de suga vida que era o que eu tava buscando e a última dica que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é não gastem as gemas as gemas são muito importantes você vai ter bastante energia no começo do jogo então às vezes algumas contas ali chegam a ter 3 mil 4 mil de energia no iniciozinho do jogo por causa de várias premiações isso é muito legal vai usando essa energia e economiza as tuas gemas tem usos muito mais importantes pras gemas tu vai olhar 4 mil de energia e falar nossa nunca vou gastar essa quantidade de energia vai gastar essa energia vai acabar tu vai querer continuar jogando o jogo a tua energia vai estar no zero e aí tu vai ter que gastar gemas e eu vou te falar a forma mais eficiente de gastar gemas é com certeza com energia claro que isso é meio debatível no inicio do jogo talvez comprar um pack de fragmentos pra abrir num evento de duas vezes seja muito bacana você vai conseguir um campeão que vai acelerar sua conta mas é roleta russa você nunca sabe se isso vai acontecer de verdade a forma mais segura de você gastar essa energia é com certeza com desculpa de gastar suas gemas é com certeza lá na energia e tem algumas coisas no jogo que vão consumir as suas gemas que são meio tosquinhas e que não vale a pena como por exemplo recarregar o mercado aqui ou então até recarregar a sua lista da arena que é uma coisa que não vale a pena a não ser que você esteja lá nos níveis mais altos da arena aí talvez valha a pena mas se não economiza essas gemas aí pra você poder gastar depois com energia só pra dar aquele disclaimer e dar um bônus aqui uma forma bem bacana de você gastar as suas gemas no inicio do jogo é comprar as evoluções aqui da mina ela demora um pouquinho pra você pagar o seu investimento mas se você upar ela do nível 1 até o nível 3 você mais ou menos em 100 dias você paga o seu investimento com a mina e aí você passa a ganhar gemas o tempo inteiro eu que já estou jogando há 4 meses já faz um mês que a mina está me gerando gemas de graça e só porque eu investi nela lá no comecinho do jogo então é um investimento bem bacana pra você fazer aí com as suas gemas o fosso de luta já é um pouco mais debatível eu diria pra você pegar talvez o nível 1 de um ou dois lugares ali mas depende muito da frequência com que você mantém o jogo aberto se você mantiver o jogo aberto bastante vale a pena se não não vale tanto a pena assim e se você gostou desse vídeo deixa um like aí que ajuda bastante o canal eu vou trazer vários guias vou trazer várias dicas aí pro pessoal se inscreve no canal ativa o sininho pra ver quando que a gente vai trazer o próximo vídeo e com certeza ele vai ser amanhã e a gente se vê no próximo tchau